A difusão dos vírus da dengue, chikungunya e principalmente do zika faz com que os turistas tenham a atenção redobrada. Principalmente quem voltou de viagem, de lugares onde as doenças já são motivo de preocupação das autoridades sanitárias. A primeira atenção é quanto às possíveis aparições dos sintomas do vírus. Hora de voltar à rotina e também de prestar atenção na saúde. É entre três dias e uma semana que começam a aparecer os sintomas caso você tenha sido picado pelo mosquito da dengue, zika ou chikungunya. Dor no corpo, febre, manchas avermelhadas no corpo, até onde eu sei, é isso aí. E se aparece, tem que ir para o posto de saúde? Com certeza, procurar recurso em seguida. Entre os três vírus, há diferença na intensidade da febre e também algumas variações específicas. No caso da dengue, é febre alta, dois no corpo, dois articulares, muito abatimento, muita prostração. Isso é o mais típico da dengue. No caso da chikungunya, nós temos muitas dores nas articulações. Às vezes até incham e pode ser acompanhado de febre e cansaço. E na zika vírus, no caso da febre pelo zika vírus, daí o quadro chama mais atenção é as manchas no corpo, chamado exantema, que muitas vezes é pruriginoso, provoca coceira. E a febre é baixa ou nem existe. Mesmo sem saber qual é o vírus, o importante é logo procurar o serviço de saúde. Foi o que fez a dona Inês há 15 dias. Eu estou há mais de 10 dias, tive febre, tive dor, tive tudo que foi coisa e agora disse que não é dengue. Então eu estou esperando a médica me atender agora para me dizer o que eu vou fazer. O exame para dengue deu negativo, mas a suspeita já é definitiva para os serviços de vigilância. No momento então que o médico vai ter a suspeita clínica de dengue, chikungunya ou zika, ele vai fazer a notificação para a vigilância do seu município, vigilância ambiental, e a vigilância então vai fazer a visita, vai verificar a presença do mosquito, iluminar os criadores, fazer até bloqueio com a borrifação. E aí fazer também a verificação de outros casos semelhantes, no intuito de abafar, de não deixar o caso aumentar a proporção, não ter novos casos. Obrigado. Obrigado.